Música Presidente do Parlamento Nacional, o subaparte relevante roto, ato continua, salva feto. Ia ambito celebração no mundo mundial feto, neve celebra iaparlamento nacional, sexta-feira né? Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, o subaparte relevante, Sira-Nessan, governo, sociedade civil, no cidadão sira, ato continua a luta pela participação feto, protege a saúde reprodutiva, inclui o homem sirenei e a rela meio-rou, mora xadai. Fernanda Lai Mosse informa de dar um efeito Timor-Balo, Mosse continua a dependência economicamente, liu-liu, ira que nem bem forma ou não uma cãe. É uma realidade que em Timor-Leste as mulheres continuam até hoje ainda muito dependentes economicamente dos seus maridos, agravando a sua fragilidade. Porque sabemos que a lei violência doméstica é um crime público, mas elas depois de queixarem a nossa justiça, os tribunais retiram as suas queixas pela dependência econômica que as mulheres, ou financeira das mulheres dependendo pelos homens, por falta de conhecimento, por falta de competências para estarem de pé nos seus próprios pés. Antes nele, Rússia, decisão do Parlamento, decidir o nome do Fulano Março, no Dalloro Importante, o de consolidar o feto e a participação política, educação, saúde, notulo, feto, maluxir, baía, desenvolvimento, especialmente, rugby, econômica. Arruimadias, Aimee dos Santos, Gêmen.